Olá amigos conhecidos e haters, tudo bom? Como é que cês tão? Então vamos fazer mais um Nois View! Falando sobre Kick-Ass o filme, o 2, é claro. Tô aqui preparado com o meu pequeno taquinho de hockey e eu vou falar sobre esse filme que é uma porra da linha pura, cara. É uma diversão só. Se vocês reclamaram que eu fiz um review que vocês não gostaram muito sobre Pacific Rim, paciência, mas agora se vocês gostam muito desse tipo de coisa, de ação de quadrinhos ou coisas do gênero, principalmente se vocês gostaram de Kick-Ass 1, então eu já posso te acalmar, eu posso te deixar mais tranquilo, eu posso te falar uma coisa. É foda. O filme é muito foda, não tem meio termo, não tem outra coisa. Dessa vez o diretor e o criador do quadrinho, que é o Mark Miller junto com o John Romita, o diretor, se não me engano, peraí, só um pouquinho. 1, 2, 3 e... Jeff Wadlow. Jeff Wadlow é um puta do diretor, ele acertou muito, desde o roteiro até a direção. São 140 minutos, 140 minutos, 1 hora e 40 minutos de filme que tu nem vê passar. Quando tu vê, tu começou o filme, quando ele já tá lá os créditos finais, tu tá na cadeira pensando assim, puta que pariu, velho. Eu quero botar uma roupa de super-hói e sair dando porrada aí em qualquer bandido, em qualquer filho da puta que te aponta uma arma, que é ladrão de Hornet. Eu vou dizer por aí, cara, é um filme do caralho, é muito bom. Tem uma explicação ali de por que que o... Qual é que é o nome dele? O McLovin não é um tão bom ator no filme. Tu vai entendendo o andar do filme, por que que ele não tá tão bem, mas vamos por partes que eu quero ir comentando esse filme que vale muito a pena. Tá, você sabe como acabou o primeiro filme, você sabe que o Kick-Ass, quem não viu o primeiro filme, vou soltar um puta de um spoiler. Acaba ali com o Kick-Ass e a Hit-Gun em cima do topo de uma cidade, de um prédio de uma cidade super alta, não fica muito claro que é Nova York, eu acredito que seja Nova York, ou se fica claro eu não lembro, desculpa aí, uma puta bancada. Mas acaba com o Kick-Ass e a Hit-Gun em cima de um prédio, eles dizendo que eles têm que continuar sendo super-heróis, porque a cidade precisa deles, porém a Hit-Gun vai morar com o padrinho dela, já que o Big Daddy morreu. O Kick-Ass fala que vai voltar a ser um... vai treinar, enfim, esse tipo de coisa, brilho para o oral, e o Red Mist acaba virando... falando que vai se vingar, né? Então, o primeiro começo é mais ou menos nesse pulo ali. Só que passou uma coisa de mais ou menos uns dois anos e tal, o guri que fez o Kick-Ass tá gigante, virou jogador de basquete, o cara cresceu pra caralho, a guria que fez a Hit-Gun, ela encorpou, curiosamente eles querem te confirmar, não, eles querem te convencer de que ela tem 15 anos, ela não tá com 15 anos, a Chloe já... há muito tempo ela já tem essa coisa aí meio sexual em volta dela, então muito punheteiro já deve estar curtindo que ela tá com o corpo de mulher. E elas estão nisso aí, nessa história de começo de colégio, bem começo de filme americano, aqueles American Pie, ou então coisas do gênero. E eles estão ali querendo ver o que vai acontecer, até que começam a surgir vários super-heróis, graças ao Kick-Ass, graças a Hit-Gun, eles querem criar uma legião de super-heróis, tá? Agora, por que eu vou parar de falar por aí? Porque o filme é inteiramente sobre isso aí, e sobre o filho da puta do motherfucker, que é o Red Mist, querendo se vingar porque o pai dele morreu nas mãos do Kick-Ass. Agora, o detalhe, sai mosca, sai da frente, sai mosca, sai mosca, sai... Detalhe pra história, detalhe pra história não, detalhe pra esse filho da puta aqui, esse cara chamado Jim Carrey, ele vai fazer um personagem muito foda, e esquece essa coisa de ele fazer careta, ou então essa coisa de ele sempre ser aquele, aquele cara do Máscara que fica... ou então aquela coisa do ex-aventura. Não, há muito tempo, se você conhece Jim Carrey, sabe que ele é um ator que vem provando pra que que realmente ele é um ator, ele encara qualquer coisa, desde cinemas de estique, ou outros filmes que não tem nada a ver com o estilo de humor, principalmente o 23, prova de o quão Jim Carrey é um ótimo ator, e toda vez que ele aparece, os caras ficam enlouquecidos, meu Deus, Jim Carrey! Ele é a simpatia em pessoa, nesse filme ele faz um personagem muito foda, que é o Capitão Lions and Stripes, eu não vou dizer porque que o personagem dele existe, eu não vou dizer porque, eu quero que tu vá na sala de cinema, assista esse filme, e recomenda aqui embaixo, dizendo, puta filme do caralho! Se tu vê o filme depois de ter visto esse vídeo, eu quero que tu venha comentar, e eu quero que tu fale, puta filme do caralho, muito bom por ter me indicado. Tem porradaria, tem sangue, e esse filme eu duvido que esse filme vai ser liberado pra menor de 18 anos, porque tem até peitinho, tem sangue, tem faca na barriga, tem faca no pescoço, tem faca na bota, tem soco na cara e chute na porta. Então, cara, tem várias coisas, velho, então é muito, pra quem gosta desse gênero de ação, de super-herói, vai valer a pedra pra caralho. Só tem um único porém, que é em relação ao lançamento do filme do Brasil. Eu não tô entendendo porque que o filme aqui no Brasil, tá demorando coisas de dois meses, ele foi lançado lá fora, lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, começo de agosto. Então, se você já foi inteligente, ou, não é inteligente, mas se você foi metido espertinho, e quis lá na locadora do Sr. Paulo Coelho pegar o filme, ele já estava lá, vai fazer pelo menos um mês e meio, é capaz de estar saindo em DVD lá fora, e aqui no Brasil a gente tá começando a ver no cinema. Pô, cara, se for só porque o HQ tá sendo lançado aqui, agora, menos de duas semanas, uma semana, foi puta, tiro no pé, porque quem, tem muito cara que tem essa coisinha de, eu não quero essa de ler, eu prefiro ver um filme, porque ele é muito cansativo, o cara não vai ler o HQ, perdeu de ganhar. A mesma coisa foi com o primeiro que quer, a mesma coisa foi com o Scott Pilgrim, que perdeu muito público, perdeu de trazer vários outros estilos de filme, assim, pra cá, pro Brasil. Porque o cara falou, ah, eu prefiro que lance junto com o HQ, essa compra casada não faz sentido algum. Mas, ok, deixa de lado, que eu quero falar sobre o filme, o filme que é do caralho. Eu já vou dizer até, a nota é 8, cara, de 1 a 10, a nota é 8, vale a pena. Todo mundo na sala de imprensa, que tava comigo, riu do início ao fim do filme. Tem, eles trouxeram de volta, John Leguizamo, há quanto tempo não vê esse cara? Eu acho que desde quando, ele tava no, sei lá, 24 horas, ele fez uma participação. Eu acho que, a primeira vez que eu percebi, que o John Leguizamo, era ator, foi fazendo, aquele fatídico filme, do Super Mario, onde ele faz o Luigi. Quem é muito chato, quem é muito chato, e fica querendo, essas coisas tipo, ah, eu não gosto de filme, que muda completamente a história, se não for fiel, eu não gosto, então vai ver, tá muito fiel à HQ. Praticamente, tu vê todas as passagens da HQ, no filme, a cena, se tu leu a HQ, tem uma cena ali, que a Hit Girl mostra, o quão foda ela é, essa cena tá lá. Eu não posso falar. E eles criaram, essa personagenzinha aqui, esse amor de pessoa, essa mulher com barriguinha tanquinho, com peitos enormes, e uma bunda gigantesca também, que é a Mother Russia, que é uma, alterofilista, e eles enfeiaram a cara dela, por que não me parece, eles enfeiaram, a mulher é bonita pra caramba, eles deixaram, assim como eles mexeram na cara do Jim Carrey, botaram um nariz gigante, e na cara delas botaram, botaram uma cara bem, bem grotesca, e ela fala, como se fosse uma, russa da KGB, não sei o que, aquela coisa, cara, aquele estereótipo norte-americano, que eles tinham lá nos anos 80, de que todo russo falava, Então é isso aí, gente, muito obrigado Mark Miller, muito obrigado John Romita Jr., muito obrigado Jeff Wadlow, Wadlow, isso, Jeff Wadlow, por ter feito esse puta filme, pra mim o melhor filme de herói, eu apostava todas as minhas fichas, em Homem de Ferro 3, não foi, depois eu vi o, depois eu vi lá o Homem de Ferro, pensei que ia ser um puta filme, mas aí depois que eu vi que que é, puta cara, que que é, sério, eu já gostava de Kies, muito, eu sempre preferi, coisas mais humanizadas, né, aquela coisa tipo, por que tu identifica tanto com Homem-Aranha, porque Homem-Aranha, fica gripado, ele vai ter que lutar com outros caras lá, enquanto ele tá gripado, porque eu também, sei lá, eu gosto de outros personagens mais humanizados, porque sei lá, tu tem aquela identificação, aquela coisa tipo, porra, eu também sofro com isso, entendeu, de vez em quando, também tem dor de cabeça, tem que estar no trabalho, porra, de vez em quando eu também, sei lá, eu não tô de saco cheio, eu tô de saco cheio, não tô afim, enfim, Kies tem muita essa identificação, justamente por isso, por que são pessoas normais, pessoas idiotas, pessoas bestas, pessoas que, o que que tu faz na vida? Ah cara, eu era entregador de pizza, resolvi virar super herói, então eu peguei essa bolinha de tênis aqui, eu sou o super tênis, e eu acho que eu posso bater em 15 mil pessoas, só que na verdade o cara é um babaca, mas é isso aí, Kies é justamente isso, é diversão pura, vale a pena ir numa sexta-feira de estreia, mas é filme pipoca, cara, não vai pensando que tu vai ver uma puta produção, uma puta história, vai ver uma coisa tipo, não vai pensando que tu vai ver lá também, lá, sei lá, a lista de Schiller dos filmes de herói também, né, não seja babaca esse ponto, mas é foda, é diversão, tu vai sair querendo pegar um taco de beisebol, um, sei lá, um taco de hockey, um taco, uma raquete de tênis, e querer, sai mosca, peguei a mosca, e querer, sei lá, fazer justiça assim, sabe, se tu tiver um gato, tu vai querer botar roupa no teu gato, tu vai pegar o violão, cara, tu vai ser lá, o elucabom, qualquer coisa assim, vai sair com esse sentido de super-herói, é divertido, ao mesmo tempo, é triste, eu acho que é muito engraçado, que tá vindo numa vertente, esse tipo, a nevina pura, daqui a pouco, pá, meu Deus, aconteceu tal coisa, não, volta, não pode, não pode parar, o bagulho, mantém reto, entendeu, se tu não sabe da história, tu vai se surpreender, se tu sabe da história, já te aviso, não tem surpresa, porque é aquela ali do HQ mesmo, é isso aí, que que é as dois, na minha nota é oito, até a próxima, o próximo filme, se eu fizer, eu não sei quando é que vai ser, o próximo vídeo, também não sei quando é que vai ser, até a próxima, falou, beijo na bunda, beijo na mãe, e que que é as na cabeça de vocês, eu não sei porque que eu fiz isso, que eu senti, ah sim, esqueci, se inscreve no canal, dá joinha, sei lá, deixa o teu comentário aí, se tu não gostou de mim, vai com o puto que te pariu, é isso aí, seu filho da mamãe, até semana que vem, até sei lá, eu quando de novo, quando eu tiver vídeo, se inscreve nessa porcadinha do canal, sei lá, tipo, eu bati meu carro, o carro na realidade não era meu, eu bati meu carro, eu preciso pagar o conserto, e eu tô, acabou o meu hoje, preciso comentar, tchau.